A tradição de competir em campeonatos esportivos vem de longa data e muitos desses campeonatos se tornaram símbolo de união. Basta a gente lembrar das Olimpíadas, por exemplo. E aqui na Mackenzie, uma competição também se tornou símbolo de união e amizade. É a MAKNAV, que reúne duas instituições de ensino a cada ano. Quer conhecer melhor? Dá só uma olhada. Atenção passageiros com destino ao MAKNAV, no Rio de Janeiro. O tempo de viagem é de aproximadamente seis minutos. Por favor, mantenham os cintos afivelados e toda a atenção na sua telinha. Aproveitem a viagem. Ao fundo, um dos pontos turísticos mais conhecidos do mundo, o Pão de Açúcar. A ilha de Villegagnon, no Rio de Janeiro, foi palco para a 42ª edição da MAKNAV, competições que acontecem entre alunos atletas da Escola Naval e Universidade Mackenzie, há 67 anos. Eu acredito que essa duração duradoura decorre de que tanto a Escola Naval como o Instituto Presbiteriano Mackenzie, eles têm características muito similares. Os seus valores, a sua tradição, a modernidade, está sempre inovando. Então, os valores são muito parecidos. A Escola Naval, além da... ela prima pela formação integral dos seus oficiais, tanto da parte técnica como pessoa. Igualmente o Mackenzie, que tem como propósito, na sua visão, a formação integral do cidadão. Eu creio que essa parceria entre a Universidade Mackenzie e a Escola Naval, que se desenvolve, como nós falamos, há 67 anos, é uma parceria que ela contribui para o crescimento, para o desenvolvimento das duas instituições e, sobretudo, para a formação dos nossos alunos. A Escola Naval, uma das mais... a mais antiga escola do Brasil, tem obtido ao longo desses 67 anos, desde que começou o MAKNAV em 42 edições, tem, com certeza, aprendido muito com os nossos alunos, da mesma forma que também nós temos aprendido bastante na convivência com a Escola Naval ao longo de todo esse tempo. Enquanto fora das quadras, quem brilhava eram os alunos da torcida da Escola Naval. Dentro delas, os maquenzistas garantiram o espetáculo. Na pista de corrida, por exemplo, os atletas da Escola Naval tiveram que enfrentar um rival já conhecido entre eles. Todos os anos eles já perguntam se eu me formei, se eu vou vir esse ano, e mesmo assim eu já entro na pista, eles já veem que realmente já ficam com certo medo. Há sete anos, Júlio compete na MAKNAV pelas provas de corrida de 400 e 800 metros. E não é à toa que ele tem o apelido de Papa Léguas. Júlio completou a prova de 400 metros em 50 segundos e 39 centésimos. A de 800 metros, ele levou 2 minutos e 6 segundos para completar. E não foi só o Júlio que levou a melhor. De 10 modalidades, a Liga do Mackenzie foi campeã de 7. Basquete, atletismo, judô, natação, polo aquático, voleibol e biatro militar. Já a Escola Naval foi campeã em cabo de guerra, tiro e futebol de campo. Infelizmente, perdemos. Não era o que queríamos, mas deixar eles ganharem uma aí para fazer uma média. Brincadeirinha, vai! Todos são vitoriosos por terem compartilhado o quadro, a piscina, a tatame. Pela troca de experiências. Esse é o grande legado da MAKNAV, permitir o crescimento de cada atleta. A nossa equipe é muito unida e quando a gente compete contra o pessoal da Escola Naval, isso é muito bom porque a gente acaba se reunindo e a equipe, eu acho que por causa dessa amizade, fica muito mais forte. Já conseguimos estreitar uns laços. Vamos ver se nós, num período próximo, irmos em São Paulo para treinar com o Mackenzie. Já também os convidamos para treinar aqui conosco. Para eles conhecerem também a nossa cidade um pouco mais e também para que nós possamos conhecer São Paulo. Ficar amizade com todos os companheiros, fica isso. O principal é a união e o congraçamento, inclusive com o pessoal da Mackenzie. Depois de competição fica essa satisfação, né? De ter dado o máximo aí, de ter brincado legal, de ter conseguido alcançar um objetivo que seria dar o melhor de si. O esporte na verdade ensina disciplina, determinação, humildade, espírito de equipe. Uma série de valores que nós podemos ensinar através do esporte. A Mackenzie ganha todas as provas. E isso para a gente é muito importante, porque se enriquece quando conseguimos enfrentar competidores de nível mais alto. E é isso que a gente busca nessa competição com os nossos atletas. Espelhar no nível do pessoal do Mackenzie para elevar o nível aqui do esporte na escola. Esse é o maior benefício para a nossa escola. Independente de origem, independente de formação civil ou militar, todos somos brasileiros e amizade que é o que deve imperar no final de tudo. Nós temos hoje no setor de esportes o programa Atleta Cidadão, que visa a integração, a formação do cidadão para a vida. Então o esporte complementa isso no cidadão. Nosso foco é formar cidadãos melhores. Senhores passageiros, bem-vindos de volta a São Paulo. A TV Mackenzie agradece a sua escolha pelo canal e deseja a todos uma excelente semana. A gente vai fazer uma rápida pausa para o intervalo, mas o Mackenzie Movimento volta já. Existe um mundo para você descobrir. Um mundo que inspira e transforma. Um mundo que faz sonhar e realizar. Um mundo que é igual a você, apaixonado pelo que faz. Venha fazer parte do Mundo Mackenzie. São mais de 30 cursos. As inscrições para o vestibular estão abertas. Mackenzie. Um mundo para você. Amplie seus conhecimentos. Faça a pós-graduação no Mackenzie. São mais de 140 anos de tradição e pioneirismo em ensino. Informe-se e crie novas oportunidades em sua vida. Antigamente, a maioria das pessoas não sabia direito o que era o autismo. Isso dificultava o tratamento. Hoje em dia, a sociedade já está aprendendo a lidar com esse distúrbio e a respeitar quem sofre com ele. Nessa próxima matéria, você vai entender melhor o que é o autismo e vai conhecer o trabalho de uma clínica especializada no assunto. No dia 2 de abril, comemoramos o Dia Internacional do Autismo e muitos monumentos brasileiros foram iluminados com a cor azul, símbolo do transtorno. Em 2010, a ONU declarou que cerca de 70 milhões de pessoas em todo o mundo são autistas. É um número bem alto. Isso significa que você provavelmente já conheceu alguém com esse distúrbio. Dificuldade de se comunicar com o outro, não interage de forma adequada do ponto de vista social e tem uma tendência para ser muito metódico, comportamentos muito repetitivos e tal. Quando você começa a pensar desse jeito, você começa a enxergar pessoas que estão em volta de você que eventualmente podem se enquadrar dentro desse diagnóstico. Mas hoje a gente está tendo um número crescente de diagnósticos, não porque haja uma epidemia, porque o conceito está mais amplo. Logo quando a doença começou a ser discutida no Brasil, dizia-se que a incidência era de 4 casos em 10 mil pessoas. Hoje, é de 1 para cada 100. O grande pulo do gato, na verdade, é conhecer a grande variação. Porque se você não conhece a variação, você identifica o indivíduo com o autista e todos os outros que você vai encontrar com aquele comportamento, você chama de autista e aquele que não tem, você não chama. E aí é que você erra muito, porque a variação é muito grande. Salomão é neuropediatra, Décio é geneticista e ambos trabalham na clínica de autismo do Mackenzie, projeto que nasceu informalmente há 6 anos e foi oficializado em janeiro de 2012. Atendemos o Brasil inteiro, gratuitamente, a gente não dá conta ainda do volume de pessoas que nos procuram, porque a gente optou pela qualidade. Então, o nosso protocolo de diagnóstico, dos que eu conheço, é o melhor que você pode oferecer no Brasil. A clínica cresceu e novos profissionais se uniram ao projeto, todos com grande experiência na área. É o caso da fonoaudióloga Renata Veloso. Tem indivíduos, por exemplo, que gostam de seguir todos de um mesmo caminho. Então, se de repente acontecer alguma coisa, a rua foi interditada, ele vai precisar, opa, eu preciso fazer outro caminho, o indivíduo fica totalmente desconcertado, não consegue pensar em outra estratégia. O que a criança pequena mais gosta de fazer quando você se aproxima dela? É interagir contigo. A criança gosta de olhar no teu olho, responder ao estímulo que você faça sorrindo. A criança faz isso com 3, 4 meses de idade. Quer dizer, então, esta provocação de interação social recebendo um resultado negativo numa criança pequena, de uma maneira consistente, não uma vez ou outra, mas consistentemente, já deve ser um motivo de preocupação. Por exemplo, uma das formas de autismo, que tem o nome de síndrome de Asperger, se caracteriza por ter inteligência preservada, uma memória visual acima da média e hábitos extremamente pontuais, mas nesses eles são imbatíveis. E você vê esses indivíduos sendo apresentados na televisão, às vezes, como crianças gênio, que com 3 anos e meio leem tudo e aprenderam sozinhos. Ou, como crianças de 4 anos, cabem tudo sobre o animal pré-histórico. É, apesar do autismo carregar uma imagem negativa, proveniente do senso comum, o distúrbio pode se apresentar de diversas formas. Cabe a nós estarmos atentos para ajudar essas pessoas. Olá! Certa vez chegaram para Jesus e perguntaram para Ele, como é que os seus discípulos aí não se protegem da contaminação? Eles não lavam a mão direito dentro do cerimonial. A história em si não é importante nesse minuto, mas o que Jesus falou é, Jesus virou para eles e disse, olha, vocês não percebem, ele disse para os líderes religiosos da época dele, vocês não percebem que o que contamina o homem não é o que vem de fora para dentro, não é como ele come, o que contamina na verdade é o que sai de dentro da gente, é o que sai de dentro do coração. É interessante que ali Jesus estava fazendo uma inversão. Aqueles homens vinham com uma preocupação, supostamente sanitária, mas era religiosa também, de uma pureza cerimonial. E Jesus disse para eles, para o povo, para os líderes religiosos da época dele, na verdade, é o que vem do coração, que muda o jeito como eu olho para as coisas, e que me contamina. As impurezas, as coisas ruins, elas vêm de dentro da gente. Ele disse isso na explicação direta para os discípulos dele. Parte da nossa ideia, como instituição confessional, que olha e procura ver o mundo pela ótica de como Deus disse que o mundo funciona, como ele disse que é, é entender que é do coração que vem as fontes, que procedem as fontes da vida. A matriz interpretativa que nós temos quanto às coisas, quanto às pessoas e quanto às situações, ela tem ali a sua fonte e origem. Seu princípio é no coração. E é esse coração que nós queremos ver alcançado pelos propósitos de Deus, na redenção, no resgate das coisas e no conserto daquilo que precisa ser consertado nesse mundo maravilhoso que Deus criou. Que Deus abençoe vocês. O Mackenzie Movimento fica por aqui. Mas domingo que vem, às 10h30 da manhã, a gente está de volta. É o Mackenzie que abre as suas portas para você toda semana. Até lá!